Música Dou a todos e a todas as boas-vindas. O nome da sessão, como podem ver, é a importância dos cenários regionalizados de mudança climática e ferramentas associadas para as políticas de adaptação à mudança climática, que se celebra no quadro da Semana do Ambiente Ibero-Americana e, especificamente, na secção temática de adaptação às alterações climáticas. As estações foram organizadas pelas redes ambientais Ibero-Americana RIOC, que é a rede central de alteração climática, e a CIMEC trabalha sobre os aspectos relacionados com o tempo e o clima. O que estamos à procura com este espaço é mostrar, dar a conhecer experiências reais, concretas, que foram desenvolvidas nos cenários regionalizados, bem como as ferramentas que facilitaram o acesso à informação para que os setores socioeconómicos possam utilizar essa informação que é tão importante para as gerações e para a criação e design de políticas que possam combater as mudanças climáticas. A agenda que temos preparada para o dia de hoje. Esta é a agenda que temos para hoje, para agora, para esta sessão. Bom, após esta apresentação, esta pequena introdução dada por mim, Sarah Covaleda, que sou parte da FIAP Euroclima Plus, vamos passar a uma apresentação sobre a importância dos cenários climáticos para as medidas de adaptação à mudança climática, concretamente, dar a conhecer a experiência do Plano Nacional de Adaptação do Peru, que foi aprovado recentemente. A apresentação será feita por Roger Morales, que é especialista em gestão do risco climático, da Direção da Adaptação à Mudança Climática, e de certificação do Ministério do Ambiente do Peru. Depois, vamos ainda ter outra apresentação, na qual vamos conhecer uma ação que tem estado a ser desenvolvida na América Central, que foram desenvolvidos cenários regionalizados para seis países da região. Neste caso, o Jorge Tamaio, que é coordenador do Programa de Cooperação Meteorológica Ibero-Americana e meteorologista da AEMET, da Agenda Estatal de Meteorologia de Espanha, vai nos contar a origem e as características desta ação. E Berta Olmedo, secretária-executiva do Comitê Regional de Recursos Hidráulicos da América Central, vai nos falar sobre diferentes cenários e ferramentas que foram desenvolvidas, enquadradas neste trabalho. Por último, os últimos 20 minutos são dedicados a um debate, para podermos partilhar as lições aprendidas, os desafios. Próximo espaço a seguir, vamos ouvir, ler também as vossas perguntas. Vocês podem utilizar o chat, a janela do chat da sessão, para escrever as vossas dúvidas, perguntas, etc. Vou ceder então a palavra ao Roger. Bom dia, Roger. Bom dia a todos e todas. Obrigada pelo convite a este evento, a esta sessão. O que vamos contar nós, aqui no Peru, vamos falar sobre a importância das mudanças climáticas para as medidas de adaptação, baseadas na experiência do governo peruano, no quadro da adaptação, que foi aprovada a meio deste ano, a meio do presente ano. Essa lei do marco sobre a mudança climática e a sua regulamentação para nós é um marco, é um quadro normativo regulamentar legal que apoia o combate à mudança climática e que é definida como uma planificação participativa, transparente e inclusiva, que hoje está construída sobre um processo multissetor, não só na sua execução, avaliação, monitorização, para que as políticas possam ajudar a combater a mudança climática e também a diminuir os seus efeitos. Este dispositivo, esta lei, contém uma série de aspectos importantes que estão ligados à mudança climática, à importância de outras ferramentas de gestão a nível nacional e também destaca a importância de utilizar evidências, provas, para levar a cabo as políticas públicas que incluem os estudos de adaptação e vulnerabilidade, que é realmente o centro da nossa apresentação. Não é só uma questão do Estado. Existe uma lógica de trabalho multissetorial, multinível e multiator, com a participação dos atores estatais e não estatais. Então, o nosso desafio climático, no contexto global, conhecido como as contribuições, são as ações que o Peru comprometeu-se a levar a cabo no quadro do Acordo de Paris. O governo apresentou já no ano 2016 e foi atualizado no ano 2020 as ações para adaptar-se à mudança climática. 92 medidas são de adaptação à mudança climática que estão concentradas em cinco áreas temáticas, na pesca, água, floresta, saúde e agricultura. Adicionalmente, também apresentamos duas novas cidades de adaptação em duas novas áreas, que são o turismo e o transporte. Sob estes avanços, estes progressos em matéria de regulamentação, foi formulado o Plano Nacional de Adaptação do Peru, que foi criado como um instrumento que orienta a planificação da adaptação à mudança climática a nível nacional, a nível do país, para reduzir a vulnerabilidade, a exposição, aumentar também a capacidade adaptativa de adaptação e também permitir o aproveitamento de determinadas oportunidades. Então, a lógica que tivemos nesta construção conceptual e metodológica é o que vocês podem ver na parte inferior. É um ciclo de melhora contínua. É um ciclo de melhoria contínua que parte de um diagnóstico, com base num diagnóstico. Conhecer com base à evidência técnica e científica quais são os aspectos que estão relacionados com os riscos, relacionados com as mudanças climáticas em função da análise dos riscos que foram feitas em cada área temática, foram identificados problemas ou soluções que poderiam ser apresentadas ao futuro e também alternativas de solução. A partir daí, passamos à formulação e a formulação é basicamente o planeamento. Ou seja, se já tenho uma fotografia atual, a foto atual e a foto futura que têm a ver com os riscos climáticos, na parte da formulação, começa a estabelecer quais é que são as orientações em tema de país. O que é que o país quer conseguir? E então, a partir daqui, já podemos identificar quais são as medidas de adaptação que em si integram as 92 medidas mencionadas antes e outras também adicionais. Depois, passamos à fase de implementação. O que é que isto quer dizer? Significa que as medidas de adaptação, as 92 medidas de adaptação, quais é que são estes caminhos que podemos seguir para que se possam implementar realmente? porque o que queremos fazer é levar a cabo estas medidas e torná-las tangíveis, especialmente no território. E, finalmente, temos a última etapa de acompanhamento, monitorização e avaliação. É necessário ver se as medidas de adaptação estão a conseguir alcançar os objetivos, aumentar a capacidade adaptativa, reduzir os riscos e a sensibilidade. Ou seja, todas as etapas da gestão do risco é o que fizemos no Peru, é o que acompanhamos no Peru para todo este processo, durante todo este processo. Então, o NAP, resumidamente, tem toda uma parte de análise de risco baseada em áreas temáticas, a partir dos quais conseguimos encontrar identificar um objetivo proprietário general e 92 medidas de adaptação à mudança climática. Com esses produtos, vocês podem ver quais são os objetivos estratégicos dos orientadores do NAP, do Plano Nacional de Adaptação. Então, entrando já no foco da apresentação, o NAP, em parte, inclui informação que está baseada na ciência científica, através dos cenários de mudança climática e os cenários de risco. Os cenários de mudança climática foram a base, contribuíram para a construção de um cenário sobre os efeitos da mudança climática. na lei da mudança climática já estão determinados atributos sobre como levar a cabo as análises de risco. Portanto, os estudos já estão feitos em 10 km e 50 km de resolução espacial, que nos permite ver como é que pode cambiar, como é que pode mudar o clima no futuro e, então, criar um plano novo de adaptação a esse cenário. Deveremos dar prioridades aos territórios mais frágeis, obviamente, para implementar essas medidas. No caso da adaptação à mudança climática, esta gestão está centrada em reduzir, prevenir, evitar os prejuízos e as perdas que estão já a acontecer, que fazem parte dos perigos da mudança climática. então o Peru já tem um processo implementado de prevenção dos riscos da mudança climática que foi criado a partir deste Plano Nacional de Adaptação. Então, quando falava deste processo de análise de risco dos efeitos da mudança climática, é este gráfico que podem ver do lado esquerdo, que tem basicamente estas quatro fases e parte sempre da evidência das provas científicas, ou seja, a análise dos riscos reais da mudança climática. E a partir daí, então, nasce um processo de melhoria contínua que é a identificação das medidas de adaptação, depois a implementação, que é a execução das medidas de adaptação ao longo do tempo e num espaço determinado e, finalmente, a monitorização, o acompanhamento, o seguimento para ver, confirmar que essas medidas de adaptação estão a ter os resultados necessários e desejados. Portanto, é um processo que está numa melhoria contínua. Foi analisado também o IPSC para saber a porcentagem de risco e fazer a interação entre os perigos, a exposição e a vulnerabilidade, que é o que nos dá em formação de quais são os riscos reais, os perigos reais perante a mudança climática. Portanto, será essa a equação. Então, a partir deste modelo, que é um modelo conceptual, que também temos estabelecido no nosso quadro regulamentário, iniciou-se o processo metodológico para a análise dos perigos, ou seja, os perigos, exposição e vulnerabilidade. Estes elementos, com estes elementos, podemos ver quais são as variáveis de informação que nos podem dar os fatores de risco, de perigo. Como hoje, quando começámos a falar sobre os cenários climáticos por país e com a informação que tivemos com o resultado deste plano de adaptação, também tendo em conta as tendências históricas e as projeções climáticas, foram um contributo muito grande para poder analisar os riscos. E esses riscos foram analisados em cinco áreas temáticas. essas são a base das nossas contribuições para este relatório. Vocês podem ver todo o detalhe que está contido na análise de risco e o que podemos dizer é que o desenvolvimento destes cenários de mudança climática oficialmente foi elaborado pelo Serviço Nacional de Meteorologia do Peru, que é a entidade técnica ou científica especializada no clima do Peru. Por isto, para análise de risco atual e futura sobre a mudança climática, foram consideradas os cenários climáticos a 10 km de erosão espacial. Tivemos uma curvação muito estreita com esta instituição e foi considerada o cenário de alta emissão com o RCP de 8,5 e os períodos de médio e longo prazo, já vendo o ano de 2030 e 2050, porque é a perspectiva que tem o Plano Nacional de Adaptação. Então, os cenários de mudança climática foram criados com a aplicação do método de redução de escala e o que podemos ver no ecrã é um resumo de como os cenários de temperatura mínima e máxima podem chegar no ano 2030 e 2050. Qual é que são as variações térmicas? No caso da precipicação, os resultados que obtivemos manifestam que há um comportamento muito diferente ao longo de todo o país. A partir desta informação climática atual e futura, tivemos a base do que são os perigos resultados da mudança climática. Podemos dizer que o Peru enfrenta um sério universo de perigos a resultados das mudanças climáticas. Este universo de perigos exerce um efeito muito grande sobre as águas temáticas que mencionámos, seja floresta, saúde, água, pesca, etc. Pelo que é importante caracterizar, especificar quais é que são as medidas a levar a cabo para mitigar estes resultados. E é por isso que nos especializámos em quatro perigos. Movimentos em massa, inundações, retrocesso glaciar e as mudanças nas condições da aridez. A pergunta é e porquê só estes quatro perigos? Baseámos-nos em alguns critérios. Para isto, principalmente, a disponibilidade de informação no que diz respeito à caracterização do perigo, a importância de cada perigo na análise histórica e também futuro e a representatividade de cada perigo perante cada uma das áreas temáticas. Portanto, estes foram os nossos critérios pelos quais estes quatro perigos são os mais importantes. De momento, esta análise destes perigos baseou a sua caracterização na análise dos fatores condicionantes, ou seja, próprios da dinâmica de cada fenómeno e que estão associados basicamente à suscetibilidade física e aos fatores desencadentes. É aqui que entram os cenários de mudança climática porque a natureza tem a ver com o comportamento da temperatura ou da precipicação, que são os elementos que vão causar, vamos dizer assim, estes perigos, que vão dar origem a estes perigos. Os perigos de origem hidrometeorológica que estão associados a estas mudanças climáticas não só afetam o bem-estar social, mas também no ecossistema, recursos naturais, a economia do país, em geral, etc. Seguindo, por favor. Se vemos um exemplo, podemos indicar que no caso do perigo por retrocesso glaciar no Peru é um dos perigos da mudança climática. Em concreto, acontece pelo aumento da temperatura médica. Não só afeta a oferta hídrica do país, mas também pode criar outros perigos porque dá lugar à formação de novos lagos glaciares e também estes podem dar origem a outros perigos como os avalanches, etc. É o que acontece em toda a Cordilheira Branca do Peru. Então, a caracterização deste perigo, por exemplo, foi feita tendo em conta a avaliação da normalidade térmica, da anomalia térmica, seja a temperatura média da superfície glaciar e para isso utilizámos o mapa de localização dos glaciares que tem o Instituto Nacional de Glaciares do Peru e também a Autoridade Nacional da Água. Então, através desta informação fizemos uma comparação e pudemos analisar o que seria a evolução contínua dos glaciares. quando se localizaram os glaciares foi calculada a temperatura média para todos os períodos de análise. Neste caso, o período atual, o período de 2030 e o período de 2050. E o nosso período de referência foi em 1981-2005. Então, com esta informação foi avaliada esta variação térmica e foram classificados os intervalos de acordo com os níveis de perigo. Aí, por exemplo, neste gráfico o que se pode ver é que o nível de perigo atual, por exemplo, principalmente é bastante baixo porque as mudanças a mudança da temperatura anual é inferior a um grau centígrado portanto ainda é baixo mas já olhando para 2030 e 2050 o nível de perigo já é alto é muito alto. No que diz respeito à exposição e vulnerabilidade tendo já identificado todos os perigos que foram identificados através da informação que nos foi facultada procedemos à análise da exposição e vulnerabilidade e esta análise foi feita em cada uma das três temáticas aliás em cinco áreas temáticas e todo isto tem um processo que tem os seus próprios modelos conceptuais para ver que está baseado na informação na evidência que é como é que os riscos resultados da mudança temática afetam a população no caso da exposição e vulnerabilidade utilizamos indicadores espaciais para poder avaliar estes fatores de risco de um grupo ou dos sujeitos vulneráveis que são vários a população ecossistema coencas entre outros e para fazer esta seleção de indicadores o importante é devemos compreender porque é que um sujeito de análise é vulnerável a um determinado perigo no caso do plano nacional de adaptação recorreu-se a uma cadeia de impactos já identificados ou seja um modelo causal e a partir daí foi desenhado um conjunto de indicadores para cada sujeito de análise para cada área temática com a informação disponível a escala nacional utilizando as fontes oficiais administração pública e tendo em consideração algumas recomendações por exemplo aqui também no país há todo um país há todo um sistema que administra os sistemas de risco e de desastre então ao ter todos estes indicadores desenhados podemos construir estes índices de disposição e vulnerabilidade com a combinação através da combinação de diferentes indicadores no caso particular da vulnerabilidade por exemplo utilizámos um peso de 80% e no caso da capacidade adaptativa 20% portanto esta ponderação foi criada através de todo um processo hierárquico para avaliar a relevância de todos os componentes do cenário de risco com toda esta relação de interrelação de fatores de variáveis de informação foi possível determinar os cenários de risco resultado das mudanças climáticas no Peru em 2030 e 2050 e os resultados estão estruturados para cada uma das cinco áreas temáticas e por cada um dos sujeitos de análise a informação que tem a ver com o mapa de risco atual 2030 e o mapa 2050 e o foi feita o mesmo tipo de análise para os três mapas uma desde a tendência de risco e o outro para ver quais seriam as áreas mais afetadas e então continuando com o exemplo de retrocesso do glaciar e para finalizar também se seguimos essa cadeia do que seria o retrocesso do glaciar por exemplo no que diz respeito à disponibilidade hídrica no que diz respeito à água podemos ver que o nível mais alto é possível encontrar-se na serra que está a vermelho porque é porque os níveis de perigo mais alto estão nesta zona e os níveis de vulnerabilidade também são os mais altos devido a que há mais procura de água e há menos oferta de água o que já está a acontecer agora e comparando o cenário atual com os cenários futuros obviamente há um aumento do risco à medida que aumenta a temperatura e este aumento acompanha o aumento das temperaturas médias seguindo por favor já para terminar a apresentação algumas mensagens chave são em si a ação climática e o processo de desenvolvimento como tal devem ter em consideração as evidências científicas a construção de políticas públicas não só no Peru mas em todos os países então a evidência científica que queremos fomentar e promover para os processos de adaptação às mudanças climáticas tem que estar em função dos cenários de mudança climática e os cenários de risco para que a planificação e o desenvolvimento dessas soluções possa ter um carácter adaptativo nosso plano nacional de adaptação quer que o país adapte-se às mudanças climáticas teve em consideração a melhor e maior informação técnica científica disponível e que não só nos vai ajudar a contribuir a implementar medidas de adaptação mas também vai ajudar o país a integrar também noutros processos adaptivos por exemplo agora temos outro o contexto por exemplo no caso da pandemia ou de desenvolvimento urbano na questão de recursos hídricos entre outros portanto é algo que se pode adaptar a várias áreas portanto foi um contributo muito chave para o diagnóstico do plano nacional de adaptação e a partir daí poder ter acesso a toda a informação para identificar os níveis de risco a nível nacional partilhámos com vocês na sessão de hoje muito obrigada muito obrigada Roger damos os parabéns aos Peru por este excelente trabalho este plano de adaptação antes de passar à seguinte apresentação queria apenas recordar que vocês a sessão tem tradução simultânea português para que vocês possam conhecer o trabalho podem inser-la na parte inferior do ecrã vamos passar já à segunda apresentação em que Jorge Damaio nos vai falar de um projeto de cenários de regionalidades de mudança climática na América Central vamos Jorge muito obrigada Sara bom dia para aqueles que estão na América boa tarde para aqueles que estão em empenho em Portugal o que vamos aprender nesta segunda parte da sessão é apresentar um caso concreto de um projeto de cooperação feito com várias instituições relacionadas com a mudança climática tanto do ponto de vista de criar informação como de como utilizar essa informação e que constituiu o que chamamos o projeto de cenários regionalizados de mudança climática para a América Central este projeto surge da necessidade de dispor de cenários de mudança climática obtidos de uma forma homogénea e igual para vários países isto vem das conclusões ou necessidades que foram visíveis nas reuniões de redes intersetoriais da Iberoamérica relacionadas com o tempo com o clima mudança climática e a Reoc a rede da mudança climática e a Códia e a IMED todas estas redes as associações têm aspectos comuns realizam reuniões entre elas intersetoriais e destas reuniões nascem uma série de necessidades entre elas a necessidade de poder planificar e gerir a redução do risco associado a eventos extremos e também de ferramentas que possam avaliar os impactos futuros dos resultados da mudança climática ou seja desenvolver e criar cenários regionalizados da mudança climática a partir dos modelos da ARB do IPCC com a resolução suficiente para que permitam que possam avaliar o impacto sobre os recursos hídricos e os fenómenos hidrometeorológicos extremos utilizando metodologias comuns elaboradas por instituições claro oficiais como por exemplo nos foi mostrado na apresentação anterior com o plano de adaptação do Peru na América Central este projeto foi levado a cabo pelas instituições os serviços meteorológicos da região ou seja os serviços meteorológicos da América Central da parte ibero-americana da América Central nasceu nasceu um grupo de trabalho regional constituído por todas estas associações e comunidade pela AMET e também com a presença da CRRH e SICA todo este projeto pode ser levado a cabo pode-se implementar graças à financiação do programa Euroclima da União Europeia que foi gerido pela FIAP não foi apenas um requisito de vários setores não só o meteorológico mas também várias áreas que estão interessadas na adaptação às mudanças climáticas e que tinham a ver obviamente com esta região este é um projeto que esteve elaborado a nível regional ou seja como podes ver no mapa foi feito à escala regional mas também devido à sua dimensão são utilizados à escala nacional e também dependendo dos parâmetros que estão a ser considerados também à escala local depende do parâmetro depende do método de adaptação mas pode adaptar às várias escalas portanto é uma informação que foi desenhada em conjunto com os diferentes participantes neste projeto os usuários do projeto os usuários finais não vão ser os serviços meteorológicos vão ser sim os diferentes setores o setor agrícola o turismo o setor da água florestais etc que são interessados são interessados em utilizar esta informação foram foram feitos workshops sobre os temas interessantes que eram interessantes para a região e outros workshops de apresentação dos resultados foi muito importante sistematizar a informação meteorológica que já estava existente na região obviamente é necessário ter sempre em conta toda a informação que existe também e que não existe ainda a nível digital que existe em papel portanto foi um trabalho bastante grande poder reunir toda esta informação e tornar possível partilhar e utilizar esta informação e construir não só um ou dois cenários de mudança climática mas poder usar quanto a mais informação possível para os diferentes o interessante era que todos pudessem ter acesso a esses resultados comentei que é importante destacar neste projeto que não há apenas uma ou duas projeções há 45 cenários de mudança climática para o futuro que foram obtidos através de diferentes formas por exemplo calculados às vezes alguns para cada projeto de forma individual mas finalmente o que nos permite tudo isto é sobretudo poder trabalhar sobre algo que é muito importante que é a mudança climática e o que é que vai acontecer daqui a 20, 40, 100 anos e é saber até que ponto a informação que nós temos é fiável ou não portanto neste gráfico temos o aumento da precipitação ao longo dos anos até 2100 podemos ver que nos diferentes modelos que são as linhas pontuadas mais suave a tendência sempre da temperatura máxima como podem ver é ascendente a temperatura vai sempre subir outro parâmetro muito importante como é a precipitação podemos ver que dependendo de cada modelo que estamos a utilizar os valores podem ser mais mais baixos ou seja há uma certa tem certeza no que diz respeito à precipitação porque as interpretações podem variar dependendo da informação que se tem das diferentes projeções que se tem é preciso ver até que os modelos que estamos a utilizar estão bem adaptados às nossas necessidades outra muito importante que vamos ver é como poder aceder a esta informação através do visor que está desenhado e alojado na página do Centro Clima centroclima.org e que já está baseado no visor que foi utilizado há muitos anos em Espanha o visor de cenários de mudança climática e que é muito parecido ao visor que foi implementado pelo CCC a nível global e já por último como esperamos que o projeto evolua é consolidando este grupo de trabalho regional com os diferentes técnicos dos serviços meteorológicos mantendo o visor dando sempre resposta aos usuários para também saber quais é que são as necessidades de adaptação há que ir sempre obviamente ir atualizando sempre os cenários com a nova informação da R6 elaborar também os novos produtos que possam ir surgindo à medida que vamos encontrando depois novos novos cenários novas nações necessidades etc neste momento já está a trabalhar no centro do setor agrometeorológico em novos produtos que vamos necessitar mais tarde neste setor obviamente é muito importante também criar grupos interdisciplinares tanto nacionais como regionais para poder trocar informação agora agora queria passar a palavra ceder a palavra a Berta para que nos conte como é que pôde utilizar toda esta informação Roberta muito obrigada bom dia muito obrigada muito obrigada Jorge como disse o Jorge nós vamos apresentar um pouco como trabalhar diretamente com o visor como disse os países da América Central fazem parte do Comitê Regional de Recursos Hidráulicos aqui estão os países ou das instituições que estão a trabalhar como parte do projeto de geração ou criação de cenários de mudança climática para a América Central e que também estes nossos membros fazem parte da Associação Meteorológica Mundial o que permite poder integrar gerar sinergias e alianças e trabalhar para o desenvolvimento de uma parte científica que é muito importante que permite poder tomar decisões informadas no que diz respeito a porque o visor o Jorge já disse mas eu gostava também de dizer-vos que fazer a redução da escala dos cenários de mudança climática ficávamos com estes resultados que são os que aparecem a nível global ou seja se nós fizéssemos uma redução por exemplo sobre a América Central vimos que tínhamos alguns pontos que davam a informação sobre a América Central com a consequente perda de diferença não de distinção entre os comportamentos entre as regiões do Pacífico e Caribe mais a Norte ou mais a Sul da América Central e como tal era obviamente necessário passar desta escala tão grande não é a uma escala que temos aqui em baixo podemos ver aqui do lado direito em que podemos ter uma escala de 50 e de 10 quilómetros ou 5 quilómetros dependendo da variável com a qual estamos a trabalhar e dependendo também dos modelos com que estamos a trabalhar mas é uma escala mais real então porque era necessário criar essa análise como disse o Jorge e eu acho que na apresentação do Roger também ficou claro porque é necessário fazer esta redução de escala para criar cenários de mudança climática é porque temos que tomar decisões temos que trabalhar nos sistemas de adaptação e ver quais é que são os impactos da mudança climática e como vão afetar os diferentes setores socioeconómicos como a água por exemplo já se falou antes ou o setor agropecuário entre muitos a plataforma como bem disse o Jorge está alojada na nossa plataforma centroclima.org aqui como disse o Jorge também temos aqui é o que vamos aqui encontrar quando entramos já dentro da plataforma temos de fazer uma seleção dos modelos dentro dos quais vamos encontrar modelos dinâmicos que são os modelos córdex para os quais há produtos de modelos e o promédio e a média de todos eles também temos 17 modelos mais a média de todos estes modelos de regressão que são as duas séries de modelos de estatística que no total todos são 45 modelos para analisar temos então depois de fazer a seleção das variáveis com as quais queremos trabalhar como podem ver temos um grupo bastante importante de variáveis com que trabalhar com que trabalha o sistema e são no caso por exemplo da temperatura há 14 variáveis que estão relacionadas com a temperatura e no caso da precipitação são 11 variáveis relacionadas com elas passando por quantidades de chuva números consecutivos de dias sem precipitação intensidade da precipitação etc entre outras no caso do vento temos 3 variáveis no vento médio diário o vento médio e máximo diário e também temos outras 9 variáveis que podem estar relacionadas com por exemplo a nublosidade as correntes a evaporação e a umidade portanto é bastante substancial todos os produtos que temos aqui presentes neste visor temos 34 variáveis das quais podemos obter toda a informação que quisermos quando já selecionamos a variável então temos também que ter em consideração os cenários a sensibilidade dos modelos ou seja como se espera que nos adaptemos às políticas existentes então podemos passar dos cenários de 2.6 a 8.5 passando por 4.5 e 0.6 que são os cenários de sensibilidade que também se podem escolher e selecionar dentro do visor como podem ver vou deixar aqui na na plataforma para que vocês possam ver e também podemos passar então à seleção do período com o qual vamos trabalhar pode ser para um ano 3 meses 6 meses e escolhemos qual é que é o primeiro período como podem ver ou seja onde é que começa o período com o qual queremos trabalhar podemos escolher 12 se queremos que seja um ano ou um 3 se queremos que seja 3 meses portanto não é o ano de 2012 é o período de um ano 12 meses depois com toda esta seleção vamos ver qual é que é o espaço geográfico ao qual queremos trabalhar portanto fazemos a seleção dos países como podemos ver e também podemos incluir a categoria de mostrar por secções e além disso podemos também fazer uma seleção por polígonos ou seja uma seleção que não está dentro de todas as anteriores como vocês podem ver podemos passar a ter por exemplo no caso de El Salvador podemos ter resoluções bastante detalhadas temos 7 7 zonas que nos podem dar resultados diferentes sobre a Salvador são 7 zonas específicas é muito diferente do que ter um resultado global obviamente depois de selecionar a área geográfica então vamos encontrar podemos fazer descarregar a informação fazer o download da informação temos todas estas opções para o descarregamento da informação pode ser a imagens ou também pode ser em formatos de texto como CSV que permite poder manipular toda a informação criada por estes gráficos ou seja podemos ter em formatos de texto para que os possamos editar e possamos trabalhar sobre eles e adaptar estes cenários a outros relatórios ou comparando com outras atividades que nos suscitem interesse quero mostrar-vos também rapidamente o resultado só para que possam ver a potência e o valioso que é este valor este visor porque estamos a trabalhar com todos os cenários que a ferramenta está a produzir o que nos permite ter um leque muito grande de incertezas realmente que é um dos elementos mais importantes que a Organização Meteorológica Mundial está a trabalhar que é importante transmitir a incerteza destes cenários aos nossos usuários é importante trabalhar sobre este fator esta é a variável da temperatura aqui por exemplo neste ponto vermelho já começamos a ter um comportamento com um aumento superior a 2 graus centígrados podem observar aqui todo o leque de incerteza da informação que há este risco cor de laranja são os 2 graus este pontado que está aqui são os 2 graus é muito perigoso ultrapassar esta barreira aqui temos também a análise de mudança de temperatura também para a mesma zona e a mesma situação só que um era anual e o outro era mensal por exemplo por uma questão de tempo não vamos incidir neste ponto aqui temos outro exemplo que é o cenário de mudança de precipitação e também numa zona muito especial com muito contraste que é a zona dos Santos no Panabá podem ver por exemplo aqui estas linhas vermelhas uma acho que foi o Roger e o Roger falaram sobre sobre o facto de que a chuva tem um comportamento mais errático e mais diferente dependente do sítio em concreto aqui podemos ver que a média por exemplo dos cenários não indica uma diminuição para a zona de Guetanango na Guatemala mas no entanto em Los Santos Panamá que já é uma zona com muito pouca precipitação e aqui parece que é um que é um cenário positivo por exemplo porque não se vê nenhuma mudança clara à situação atual então com toda esta informação podemos obter podemos fazer o download desta informação da plataforma que é como sai no Excel e posso vos deixar aqui também vários objetivos e aplicações que podem ter estes resultados não é? esta ferramenta tem uma aplicação prática em todos os setores económicos pode-se usar em todos os setores económicos que tenham uma atividade que está relacionada com o comportamento ou que depende do comportamento climático portanto desta plataforma depois temos aqui o desafio não é? de a difundir e ver como trabalha na América Central e como pode para que a nossa região da América Central possa estar mais forte também nas discussões nos debates sobre as mudanças climáticas já que tem uma plataforma homologada cujo processo de desenvolvimento é incrível e que nos permite comparar o desenvolvimento e o progresso entre os vários países muito obrigada eu acho que passei um bocadinho do tempo muito obrigada estou à disposição para esclarecer qualquer pergunta muito obrigada Berta e também aos Jores pela apresentação deste projeto deste caso concreto ter este tipo de informação chegamos ao debate se as pessoas que estão a participar nesta sessão têm alguma pergunta para os oradores ou se quiserem fazer algum comentário pedimos por favor que utilizem o chat da sessão para que possamos recuperar muito bem aqui é bom acabam de chegar algumas perguntas vou comentar a primeira para o Roger e diz na pontificação nacional de adaptação no Peru tiveram em conta os impactos dos sismos e a sua ocorrência são três perguntas para ti temos três perguntas para ti Roger acho que leamos já as três perguntas e em ciência da disposição de resíduos urbanos no Peru já que estes geram várias emissões de gás e a outra pergunta é que ações estão a ser tomadas sobre estes temas se quiseres doutra passo da palavra Roger vou responder assim de uma forma essas perguntas de uma forma integrada muito obrigada pelas vossas palavras de uma forma específica os sismos estão integrados no plano nacional de adaptação recordemos que este plano responde aos perigos que resultam na mudança climática mas também explicava que quando foi feita a análise de risco partimos de modelos conceptuais em cada área temática então a pergunta em si é como é que os fatores de risco perídico exposição e vulnerabilidade resultado das mudanças climáticas podem impactar sobre cada área temática por exemplo na água saúde pesca etc então de acordo com isso começamos a detalhar informação e ver todas as variáveis estas variáveis somamos ainda o que denominamos de prejuízos ambientais que é como outra área onde entram por exemplo os contaminação ambiental de frustração excesso de pastoreio etc porque é que foram consideradas esse outro item de prejuízos ambientais porque nós vemos que essas pressões andrópicas têm influência na dinâmica da exposição e da vulnerabilidade e como tal têm consequências na exacerbação nos riscos nos perigos portanto dessa forma podemos ter em consideração estes outros prejuízos ambientais e nos comportamentos de risco aqui a pergunta é a incidência de regidos sólidos faz parte dos danos dos prejuízos ambientais dependentes de cada área temática a atitude estão a ter sobre o tema bom como é uma pergunta específica o que eu posso dizer é que é necessário uma política nacional de regidos sólidos mas que não é foco de atenção do nosso plano no que diz respeito à adaptação por exemplo temos todo um conjunto de 92 medidas de adaptação à mudança climática que estão centradas nestas 5 áreas temáticas área água saúde pesca agricultura florestas e adicionalmente também duas novas áreas que é o turismo e os transportes cuja composição de medidas nasce de ter em conta esta informação sobre os cenários de perigo resultado da mudança climática então tendo em conta toda esta informação começou-se também a estabelecer uma série de mecanismos estatais e não estatais que podem ajudar a implementação progressiva e contínua dos mecanismos de adaptação muito obrigada Roger essas perguntas foram formuladas por Roger Inocchio na Argentina e também as duas próximas que passo a ler a tua pergunta é há possibilidades de criar grupos de trabalho à escala regional províncias departamentos que não sejam membros realmente a Argentina é membro da comunidade americana e como tal é membro da FIMED da CODIET e da RIOC e este projeto em concreto surgiu como uma necessidade que nasceu destas reuniões mas não é exclusiva obviamente da América Central desenvolvimento devolveu-se na América Central mas também há projetos é um projeto que pode ser desenvolvido em qualquer outra zona da Bíblia América tanto de forma nacional como de forma regional e aliás uma das possibilidades ou das linhas de trabalho que se terem em conta é poder replicar este projeto por exemplo na América do Sul ou na zona indígena por exemplo não temos nenhum problema aliás seria o mais desejável poder utilizar este projeto em outras outras zonas até onde onde a ciência possa possa continuar a trabalhar realmente muito obrigada Jorge a seguinte pergunta é para a Berta vocês decidem quem quer responder de que maneira é possível entrar na plataforma da América do Sul eu acho que o Jorge já já avançou nessa resposta já respondeu essa pergunta não há mais perguntas no chat acho que o último comentário do José também já foi respondido no grupo da América Central que é um grupo muito específico que faz parte da Rede Ibero-Americana da IMET onde se pode implementar este tipo de projetos aliás na reunião das redes ibero-americanas celebradas em Santa Cruz da Serra na Bolívia onde participou a Argentina e outros países da região este também foi um tema discutido e debatido porque é necessário e é de facto é uma linha de ação é verdade Jorge é verdade não é só um projeto que tenha que nasceu para a América Central aliás falou-se da América Central Caribe ou América do Sul é uma necessidade realmente este é um tipo de projetos que é uma necessidade real para qualquer para qualquer zona é uma questão de organizar como poder implementar nas outras nas restantes zonas da Ibero-América é necessário poder implementar este projeto em toda a América Latina é um benefício muito grande porque permite olhar para nós e ver-nos de uma forma muito mais poderosa dentro das reuniões de município climático pode nos dar a possibilidade dessa forma dar-nos mais peso e dar-nos a possibilidade de tomar uma parte de ter parte ativa nas negociações e decisiva também afinal todos vamos estar afetados pelos mesmos riscos e podemos então negociar de uma forma mais integrada mais integral sobre o que fazer perante os cenários de mudança de climática seria realmente muito muito interessante poder poder ter este projeto implementado em toda a América Latina é verdade um dos objetivos é passar as fronteiras ou seja obviamente os mesmos cenários de Honduras podem ou não ser os mesmos de Alçada de Dores porque afinal isto não depende tanto das fronteiras reais é uma informação que os cenários climáticos vão acontecer nas zonas independentes das suas fronteiras e é necessário poder encontrar posições comuns entre todos para poder afrontar essas mudanças passamos então a ter uma voz que não é só única mas sim homogénea muito obrigada pelas vossas respostas acho que já passámos o tempo já passámos o tempo da sessão não sei se alguém quer fazer um último comentário antes de terminar bom eu quero realçar também algo que disse o Roger que é muito importante que é a ligação a importância do trabalho coordenado entre os serviços meteorológicos e os ministérios do ambiente conectados com a mudança climática por uma parte para poder criar os cenários mais reais possíveis com o máximo de informação possível e que obviamente estes possam depois ser utilizados para criar melhores políticas para poder responder a essas mudanças com as condições que nós temos e também o que disse o Jorge e a Berta é muito importante poder contar com cenários que possam ser comparáveis mais além das fronteiras de um país ou seja podemos falar de escalas locais nacionais e regionais bom se ninguém quer acrescentar mais nenhum eu queria só aproveitar para vos dar para agradecer a todos que estão aqui presentes eu acho que estamos a dar passos muito positivos para poder contribuir para o desenvolvimento e poder ajudar a região latino-americana temos orçamentos nacionais reduzidos que têm mudado muito por causa da pandemia temos atividades diferentes mas é muito importante optimizar a utilização dos recursos e eu acho que poder conseguir conclusões e por exemplo os resultados que possa ter uma associação meteorológica possa estar à disposição de um ministro de um determinado país poder ter essa comunicação ativa entre todos ou seja cada país possa ter um processo de uma política de adaptação que possa ser partilhada que a troca de informação a troca de informação sobre como se implementam os projetos o trabalhar com instituições irmãs é muito positivo o Peru dê-nos um exemplo muito positivo de como poderíamos fazer poder duplicar e triplicar ou seja este trabalho noutros países e noutras regiões então sim eu acho que é necessário aproveitar este espaço para que nós aqui nós que pertencemos a estas redes poderemos pensar a partir daqui o que é que podemos fazer a nível nacional para melhorar as sinergias de trabalho durante todos os projetos relacionados com as mudanças climáticas por isso muito obrigada por esta possibilidade por este espaço muito obrigada queria só dizer que a República Dominicana começaram já também a atualização de cenários de mudança climática integrando mais variáveis como a chuva a temperatura o vento e o nível do mar esperemos que a sua experiência tenha muito sucesso vamos estar muito atentos e gostaria de as conhecer mais tarde com mais detalhe vamos já fechando a sessão agradecemos a participação de todos os espectadores espectadoras que participaram nesta sessão os oradores pelo seu tempo e tudo o que nos contaram e obviamente ao centro da Antigua que está com a equipa técnica que vão dar continuidade a sessão e organização da Semana do Ambiente